Filmes de Valgadot Em 2009, Velozes e Furiosos 4 Em 2010, Uma Noite Fora de Série Em 2010, também Encontro Explosivo Em 2011, Velozes e Furiosos Operação Rio Em 2013, Velozes e Furiosos 6 Em 2014, Amor em Jogo Em 2015, Velozes e Furiosos 7 Em 2016, Vizinhos Nada Secretos Em 2016, Polícia em Poder da Máfia Em 2016, Mente Criminosa